E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho. Victor Fontana em mais um. Você é Ologuix! Voltamos pra valer, hein, cara? Voltamos pra valer, tipo, em dois canais agora, cara. Cara, é muito melhor. Teologuix é da época que o Fontana não tinha canal. Agora ele é maior que eu, cara. O que é isso, mano? Não, só no YouTube, no Instagram. Não faz mal, não faz mal. A gente tá no YouTube, é isso que importa. Você é astro aqui. O que importa é a rede social do momento. Eu queria mudar o nome de Teologuix pra dois dedos de Teologuix, mas aí não ficou legal. Olha aí, olha aí. Que beleza. E eu digo mais, eu e o Fontana não vamos brigar. Agora, olha só, nosso canal é mais antigo no Teologuix. O Teologuix é velho. É velho. Não, mais velho que o Teologuix é o Luitero. Pega o nariz aí, pega o nariz aí. Pega o nariz. Ó, vou falar uma coisa aqui pra você. Eu quero falar um negócio. Faz uma pergunta pra mim. Se você é do tempo do Luitero, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Eu sou do tempo do Luitero. Aí você comenta aqui embaixo. Eu quero dizer que o presidente que a gente tem é um homem de Deus. Eu adoro ele. E o governador Dória? O que você tem a dizer? Ah, ele é maravilhoso, amor. Eu amo. Meu futuro presidente. E o Haddad? E o Haddad? E o Haddad? E o Haddad? Pô, Haddad? Ó, aquela ciclovia. É maravilhosa. Você foi em todo mundo pra garantir que a gente não perdoa ninguém, né? Pra garantir que a gente toma o hate de todo mundo. Se você quer dar o hate, é agora que você escreve seus lulopetistas, seus bolsonaristas. Porque aqui a gente vota 17 e vota 13, meu amigo. Somos dois que dá 30, é meio que eu votei. Mas enfim. Eu não votei. Eu sou 18, mas beleza. Você já conhece o partido? Gente, hoje é dia de 95 mentiras do mundo gospel. Por isso que o nariz cresceu. Olha lá. Deixa eu ir pra sua tela, ó. Não, aliás. Ó. Ah, não vai. Que mentira que é, Bofeira? Manda pra gente aí. Fala aí. Ó, a gente escreveu junto com um montão de seguidores aí, gente boa, 95 mentiras pra comemorar os 500 anos da reforma, que eram 95 teses. E aí a gente escolheu 95, mas tinham mais de 300. Então, a gente escolheu a 79, Fontana. 79? Mentira de número 79? Lê pra gente aí. Foi Jesus que determinou e que ensinou a liturgia que usamos no culto. É, e aí a gente já tem um problema, porque assim... Damião Neto, conheço esse cara, é da IPI. Qual que é o nome do contribuinte aí? É, Daniel Neto. Damião Neto que mandou. Damião Neto? Ô, Damião, valeu por contribuir. E você que tá assistindo a gente também, pode contribuir. Se não, aqui no canal do Boteiro, pode ir lá no meu viramento também. Aí, com o Boteiro, você contribui indo lá na igreja dele, dando o dízimo pra ele, que ele vai fazer bom uso pras viagens internacionais dele. Não, brincadeira. Isso tudo depois da vinheta! Ô, Fontana! Não, ó, já temos um problema de cara. Jesus deu a liturgia, a pergunta é qual? Se ele deu, qual? Porque o tanto de liturgia diferente que existe na igreja evangélica, a gente precisa saber aí direito. O problema vem antes, o problema vem antes. As igrejas históricas que prezam por uma liturgia, elas vieram... Igrejas de liturgia alta, a gente fala, igrejas de liturgia alta, aquela que você entra e recebe um caderninho com tudo que vai acontecer... Isso. Ela tem um negócio, ela tem na reforma como base... A minha igreja aqui nos Estados Unidos é assim, tá? Eu recebo... Tem as letras dos hinos, tem tudo escrito, o que vai acontecer? A minha igreja, se fosse organizada, fazia isso, mas... Agora é o seguinte, aí as igrejas reformadas, que gostam de uma boa liturgia, elas declararam que é solo Cristo, solo as escrituras, solo a graça. Então, quando a gente vai tentar ter um culto cristocêntrico, alguém força a barra e fala que o que a gente faz vem de Cristo. Mas como é que era o culto de Cristo, seu Fontana? É, então, o culto de Cristo era assim, tipo, ele ia no templo, certo? Ele nem podia ir toda hora no templo, porque ele morava em Nazaré. Ele foi duas vezes ali, olha lá que... Só deu problema, ele ia na sinagoga. Não, aí é outro lance, né? Então, o ensino, o lado do ensino era na sinagoga, ia lá na frente, lia um dos profetas, ou a Torá, uma passagem de um dos rolos que abrisse ali, né? Então, Lucas capítulo 4 tem uma descrição desse tipo de evento. Ele falava rapidinho e já era quase jogado do barranco. Essa é a realidade. Ou então, o que ele fazia era o seguinte, estamos aqui com os discípulos, pá, né? Vamos lá. E a gente vai visitando as diferentes cidades, eu vou ensinando na medida que a gente vai andando no meio do caminho. Opa, tem uma galera aqui, muita gente ouvindo. Vai ser difícil falar pra essa turma toda. Vamos subir ali no monte? Beleza, sobe ali no monte, fala pra todo mundo, etc. Então, era uma parada mais orgânica, assim, e tal. Não quer dizer que era uma bagunça, tá? Você que ainda tá agora pensando o seguinte, não, então vamos fazer o nosso culto de cinco horas aqui. O que Deus falar, falou. Ninguém precisa preparar nada. O pastor abre a Bíblia na hora e o que Deus revelar, ele vai falar. Também não é, não foi assim que Jesus ensinou, não. Não vem com isso. Ah, então, o que Jesus ensinou é a gente não ter organização nenhuma, não preparar nada. Não é por aí também. Não é por aí também, por quê? Porque Jesus, quando foi lá dar o sermão no monte, ele tinha passado bem uns 30 anos estudando, entendeu? Então, 30 anos não, vai. Bem uns 25 anos estudando. É, e a gente tem o seguinte, Jesus, quando queria falar pra multidão, ele ia pra praia, porque o megafone daquela época ia ficar contra o mar, e aí ele subia nos seus barquinhos ali e falava, e o pessoal via. Quando ele queria algo mais privado, geralmente ele ia pro monte, porque ali é algo reservado. Mas as pessoas, Fontana, eles usam muito Isaías pra fazer a visão que Isaías teve pra fazer a liturgia, né? Parece 170 vezes a palavra liturgia na Septuaginta. Eu só tô jogando esse número pra falar que eu dei uma olhada nisso, não quer dizer nada. E é a Septuaginta? É do Sidnos? É, eu não tenho a mínima ideia. É a tradução grega do texto hebraico, isso que é a Septuaginta. Tô brincando, é isso aí. E dizem que foi com 72, então eu deveria chamar Septuaginta... Como é que é dois? Coisa assim. Eles erraram. A gente fala mais da Septuaginta no outro vídeo, né? Que, aliás, é um ótimo assunto, hein, cara? O que é a Septuaginta e como a gente precisou dela pra entender algumas coisas, né? Ou pelo menos pra entender a interpretação do Novo Testamento. Mas eles tinham isso de Isaías, Então, ou a gente imita a liturgia do Templo, e aí assume que não é do Novo Testamento, é do Templo. Ou a gente começa a ver as reações dos profetas ao estar na presença de Deus. Você entra, você tem consciência do seu pecado, você se arrepende, você adora, e depois você recebe a missão. Que é uma boa liturgia. Só não põe na... que é de Jesus revelada por ela. Já perguntaram, inclusive, pra Jesus o que ele achava a respeito da liturgia. Você lembra quando foi essa pergunta? Mulher samaritana, João 4? Jesus, o negócio é o seguinte, cara. Você é judeu, você tem esse lance aí de adorar no tempo. Eu sou samaritana, o povo aqui gosta aí de adorar no monte. Qual que é o certo? Qual que é o certo? Não é nem em Jerezim, nem em Jerusalém. Está chegando o tempo e já é, onde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Essa foi a liturgia que Jesus ensinou, cara. Depois disso, existe um desenvolvimento na história do cristianismo de elementos que parecem ser saudáveis pra um culto público. Na minha opinião, são. A igreja que eu frequento usa alguns elementos que na história do cristianismo foram aí desenvolvidos. Eu sou um admirador da alta liturgia, né? Mas, se a gente está voltando a Jesus, a gente tem que voltar a João, capítulo 4, ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aliás, eu acho que a gente deveria voltar radicalmente a Jesus, começar a contar a parábola de cinco minutos e ir embora pra casa. Comer, fazer da comida o nosso símbolo maior, e orar pelos enfermos e ir pra casa. Você está me cheirando a pastor que quer preparar menos sermão, velho. Não tem não, cara. Eu sempre falo, você imagina só. Eu tenho uma peça, seu Fontana, que é o diálogo de Jesus com algum anjo, o anjo Gabriel, antes dele encarnar. Você já viu essa peça. Você precisa explicar essa peça no final também ou não? Eu tenho que explicar, cara, porque eu faço pra pastor, e o pastor não frequenta teatro, cara. Mas é legal que um dos diálogos entre Jesus, é ficção, viu, gente? Mas um dos diálogos entre Jesus e Gabriel, antes de encarnar, Gabriel fica questionando como é que Jesus ia fazer um ensino que ia mudar o mundo. Aí Gabriel fala, você vai na época que filma? E aí Jesus fala, não, não vou na época que filma. Vai na época que tem live no Corona, que você vai se revelar mais fácil? Não. Você vai escrever grandes teses? Não, não vou escrever nem nada sobre mim. Jesus escreve nada. A única escrita que ele tem é na areia, a onda foi e acabou. A onda do mar apagou. A música revela sobre os ensinos de Jesus. E aí, você não é dessa época não? Você é anos 80, né? O seu nome eu escrevi na areia. Sabe que era o nome da mulher adulta. Mas é tudo bem. Aí, ela... E aí Jesus fala o seguinte, não, vou contar historietas de cinco minutos. E aí Gabriel fala, mas como é que você vai mudar o rumo da nação, do mundo, com historietas, parábolas? Ele fala, o conteúdo é arrasador. Então, cara, não é o tempo que você prega, mano. É o conteúdo que transforma. Ah, é. Mas aí você tá partindo do pressuposto que você vai ser bom igual Jesus, né? Se eu pregar Jesus, eu vou. Ele falou em João que a gente vai fazer coisas maiores que ele. Gostei, gostei. Se eu pregar Jesus, eu vou. Gostei, gostei. Alguém já te disse, né, cara? O povo tá querendo ouvir Jesus, velho. O povo tá querendo ouvir Jesus. Exatamente. E o nosso amigo Tim Keller, que um dia a gente vai fazer cinco coisas do Tim Keller que você precisa ter, saber, ele vai falar o seguinte, é mais difícil pregar o evangelho em Jesus do que no Antigo Testamento. Olha, é, porque o que acontece é que a gente foi ensinado a pensar que o evangelho é a mesma coisa que o plano da salvação. E Jesus fala muito mais sobre o reino, né? Sobre o evangelho do reino, nos evangelhos. Mas isso é um outro teologuico. Cinco coisas que você precisa saber sobre o Tim Keller, da teologia do Tim Keller. Pô, isso é fantástico. Careca, careca monstruoso. Mas a gente também precisa fazer, pra fazer do nosso amigo, franciscano, né? Contemporâneo, John Stott. Não, vamos fazer do John Stott, vamos fazer do Spurgeon. Vamos fazer do Spurgeon. Spurgeon, pra agradar o seu público, né? É um público mais pentecostal que reformado, sabia? É. É. E quem é um pentecostal? Eu vi que você fez uns vídeos de três pentecostais que te influenciaram. É outra coisa, né? Vale a pena, né? Vixi, tem umas coisas bacanas. Eu acho, ó, cinco coisas que eu aprendi com o Spurgeon, acho que é um treco legal. Sabe outro que a gente pode botar na lista? Aqui é o único lugar que a gente escute... Vamos botar o Zé Machado na lista? Vamos botar o Zé Machado na lista? Boa, boa. Aqui é o único lugar que a gente escute pauta ao vivo, mas é... Não, não tem problema. Os caras estão vendo aí. Isso aí é liturgia, mano. Vai deixando comentário aí embaixo. Quem vocês acham que seria interessante a gente dar uma estudada igual um geek e sacar cinco lições da teologia forte, que pessoas que marcaram. É interessante a gente falar um pouco sobre talvez um brasileiro, né? Porque, aliás, eu tenho várias discussões sobre isso, mas... E também do mundo. O mundo contemporâneo é isso. O Diel foi meu professor e seu professor, né? Então tem cinco coisas que a gente aprendeu com ele que certamente estão em comum aí, com certeza. É isso aí. Mas é isso, gente. A liturgia é muito bom valorizar, mas não supervaloriza, não. Não foi como revelação de Deus o que vocês fazem. Não pode mudar. É uma coisa pré-escrita. Não tenta controlar o Espírito Santo. Não é um sinônimo... Eu não estou, de novo, reforçando o desleixo. Porque todo mundo usa aquele versículo que existe ordem e... Como é que é? Ordem e decência no culto. Isso. Então a gente não está dizendo isso. Mas estamos dizendo que não veio de Jesus. O que veio de Jesus é uma coisa muito mais leve. Muito mais na rua. É muito mais indo e pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Indo e batizando. Aliás, Jesus deixava o batismo até para os discípulos. Olha que cara bacana que dividia. Que dividia para os outros a responsabilidade. Então ele ia ensinando as Escrituras. E aí no final ele fala, ó, o que eu fiz? Três anos de vida. Minha liturgia de vida. Que seja de vocês também. Então vão, façam discípulos, batizem e ensinem a obedecer. Então é isso, cara. Essa é a liturgia de Deus. É isso aí. Então, se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Diz aí o que você gostou. Não fala só gostei. Fala gostei disso daqui. Deixa a sua sugestão das coisas que a gente vai tratar. Pegue esse link. Bota no Twitter. Compartilha no WhatsApp esse link aqui. Entendeu? Agora, se você é aquele puritano que... Escreva aqui o seu discurso de ódio. É bem-vindo também. Isso, exatamente. Pode botar, pode botar. Pode escrever o que você quiser. Mas interaja, interaja. A gente quer diálogo com vocês, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Botelho. Vai ter mais, hein? Vai. Adorei fazer live com você.